Olá pessoal, eu sou o Spartini Dark e muito bem-vindos aqui ao canal. Se é a tua primeira vez, subscreve o canal e dá já um like aqui neste vídeo. Agora hoje o que é que temos? Temos Who. Continuamos aqui à procura da nossa mãezinha. Já só nos faltam aqui duas cores. Não sei se uma delas possivelmente será o verde e outra cor qualquer que não vais a minimizar. Ok, o que é que conseguimos no último vídeo? Conseguimos aqui o vermelho e eu julgo que foi este azul. E pronto, agora como temos uma paleta já mais alargada, temos tido aqui... É mais engraçado, temos tido aqui mais dificuldade, mas é mais engraçado que ia desvendar os truques para passar aqui os níveis. Pronto, vamos lá continuar então. Vamos aqui, ui, pera, laranja. Muito bem, a Júlia. Uou! Ok, rosa. Boa! A Júlia BBA, a Júlia BBA. Bramelho, ui, Bramelho. Muito bem. Ok, não posso tirar o azul, mas posso tirar o azul bebé. Boa, o que é fácil? Posso-te empurrar? Não, não. A Vigianeira. Ok, azul bebé. Agora o Bramelho e apanho a subir. Ou talvez não. Não, não. Porcaria. Maranja. Azul. Boa, vamos embora. Cor de rosa, cor de rosa. Ui, querezes que eu ando o sol. Muito bem. Vermelho. Ok. Uu, não. Já está. Ora, então, peraí. E se eu tirar o azul bebé Subo cá para cima Não dá mesmo para ir pegar isto Ok E se eu tirar o azul morro Ora Quero é o vermelho Ok Vamos tirar o azul bebé Boa Agora azul bebé novamente Rosa 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 Agora estou mais perto Possivelmente Consiga através disto Boa Ok Rosa Ou não Azul Primeiro Isso deixa de estar aí Agora rosazinha Boa Azul escuro Não Estúpido É o cor laranja Ok Depois aqui é o azul Escuro Boa Vamos embora Vamos embora Temos que ir encontrar Temos que ir encontrar A nossa mamãe Ok Temos ali a chave Qual é a porta da cabra chave? A primeira? Ok Então pera Vamos tirar aqui já o azul Fazer já Oh não posso andar isto Então sai o azul Vamos tirar aqui este bonito Vamos para aqui Conseguimos subir? Não Oh creches Ah pera, 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 pera Não conseguimos assim Mas conseguimos assim Oh creches, isto é difícil Se eu tirar o laranja Ok, vamos lá para cima, e já, agora aqui, ah ok, vamos fazer assim, e ok, muito bem, muito bem, muito nada bem, ah, boa, agora vamos fazer assim, já fiz as neiras, não, fiz nada, ah, ok, vamos fazer isso de cá para baixo, isto agora, puxa, boa, 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 ok, não, sim, sim, muito bem, anda cá, anda cá, opa, pá, tuturuturu, 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 uuuh, boa, só ti, só te quero é ti, que fiques aí, agora vamos tirar o azul, deixa por aqui, agora tiramos o roxo, roxo, oh, caralho, que porcaria, eita, agora tenho que fazer isto outra vez, ah, laranja, não, como é que eu vou fazer isto, ah, ok, azul, e, just, ok, aqui, agora tiramos o azul, vamos lá para dentro, temos o azul, a laranjinha, também, ok, vamos aqui, sim, uma cabeçada, muito bem, vamos lá, vamos lá, empurrar com força, cai no buraco, cai no buraco, boa, assim, sim, sim, temos o azul, boa, passamos isto, é para não morrermos, vamos outra vez, opa, espera aí, espera aí, eu preciso deste azul, ok, é, eu preciso do azul, sim, anda cá, anda, anda, não tenhas medo, não faça mal, roxo, agora, aqui este poço, posso pôr outra vez, assim, opa, opa, é, não preciso de aqui, preciso de aqui, não, então precisa dos dois, agora, azul sai, ok, ficas aí, este maluco sai, este maluco entra, e, este maluco sai, boa, vamos embora, oh, vou mudar aqui, ok, coisa, muito bem, agora, não posso tirar o vermelho, bom, mas posso tirar o azul escuro, boa, agora, agora, posso meter, tirar o vermelho, muito bem, ou, 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 é, não posso tirar o rosto, não vou com os porcos, hoje, então, espera aí, espera aí, eu posso tirar o rosto, mas é assim, ah, boa, lá, ia morrendo, ah, vermelho, ah, sim, 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 qual é a cor que tens aí, ah, vamos para o laranja, ok, vamos tirar o vermelho, ah, ah, só que podemos ir ali, não, ou, se amarelo, ah, 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 ok, 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 estou-te a perceber, estou-te a perceber, então, precisamos de tirar o vermelho, agora, pôr o azul, ou, ou, qualquer coisa assim, ah, mas não consigo, ah, é amarelo, ah, que estúpido, ah, amarelo, agora, precisamos fazer aqui, tirar o vermelho, para isto ir lá para baixo, muito bem, já está, agora, tiramos o amarelo, enquanto isto, oh, graças, tiramos, porcaria, tiramos o vermelho, vamos vermelho outra vez, tiramos o amarelo, por exemplo, e pomos um azul, oh, porcaria, engana-me no azul, pô, chatíssimo, chatíssimo, vamos lá para cima, ok, ok, larga-me, ok, vermelho, sai, ora, então vamos primeiro buscar a chave, ah, vamos para o vermelho, ok, ok, até agora tudo bem, ah, amarelo sai, um gotinho, ah, vermelho sai, ok, está-se bem, amarelo, podes ir embora, vermelho, podes pô, e então, porcaria, vamos ir embora, pô, uou, 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 teto as câmeras, coaaaooool, Eu já fiz essa ideia! Oi! Oi! Isto é sem uma pessoa pensar! Ai, graças! Azul bebê! Sai! Azul escuro! Azul escuro! Roxo! Vermelho! Amarelo! Ai! 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 Vamos! Vamos! Deve estar a acabar! Para azul! Amarelo! Ui! Ui! Corre! 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 Para azul! Ui! Ai! 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 Ui! É roxo! É roxo! Ui! Vermelho! Amarelo! Oh, graças! Pá! Ui! Estava difícil! Olha! Vamos encontrar o dedo! Tinho da mãe! Ainda não sei ao certo, não é? Mas pronto! Mais uma corzinha! Vamos lá! O que é que nos vai dar agora, hein? É! Piaço! Faz tempo! Bora! 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 Sobe aí a montanha! Amarelo! Já não tínhamos amarelo! Tem outro tipo de amarelo! Ah! Devíamos ter um tipo de amarelo de rádio! Mais pola laranja do que amarelo! Isto é que é amarelo! Muito bem! Pai o amarelo! Agora é a yellow streak! A street streak streak! Ok! Muito bem! Mais uma corzinha! Oh! É uma carta da mamá! Spring was around the corner! Yellow daffodils poke through the dirt in our backyard! As time moved, My resentment slowly slipped away! I continued my research from home! Without that to go, Worked slow, But... I still made progress! One day, When you were sleeping, I watched over you! I was in a constant breakthrough! And you were the last person left to see it! I was so excited! For the both of us! Ok! Vamos aqui passar por um vermelho! Um amarelo! Ih! Pasta grande! Uma luz! 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 Ok! O que é isto? Posso passar? Pelo jeito não! Como é que eu faço isto? Aqui há alguma coisa que me leve... Ui! Espera! Boa! Ok! Uma carta da mamá! Mais uma! Coisa me diz para a história da civilização longa perdida. Eles construíram máquinas minerando a eletricidade há muitos anos antes de descobrir-la. Mais loooog! Esta civilização é escuta e sem crer de dor. Eles sabiam de dor e a observavam. Mas não poderiam sentir os seus olhos, explicando para eles a sensação de dor como me explicar a cor das someone e que eles apenas veem. Eu me pergunto se nós pudéssemos compartilhar com a nossa experiência. O que é isso? O bebê para passar. O roxo para passar para ali. O azul para passar para ali. Muito bem. Temos que ir para buscar a chave. Boa. Posso tirar o amarelo? Mas também não precisa. O roxo. O azul bebê. Obrigado. Boa. Mais um nível. Vamos embora. Se eu tirar o vermelho aqui morro. Mas vai ter que ser. Se eu tirar o vermelho vai para algum lado. Ok então vamos por assim. Ah tem aqui o amarelo. Que giro. Vermelho sai. Oi. Batuteiros. Vai até lá. Não posso ir? Não. Claro que não. O roxo. E o roxinho fica aqui. Fica aqui comigo. Ok. Vamos tirar aqui o azul. Ok. Vamos pôr o azul. E vamos embora. Ok. Estamos a quase. Eu sinto que estamos. Oh mas assim não consigo puxar. Espera aí. Vamos pôr mais um bocadinho. E tirar assim. E pôr outra vez. Assim. Ah mas espera. Eu preciso que tu estejas. Aí. Ou não. Pois. Não tenho certeza. Ora. Deixa-me analisar aqui. Ora. Tenho ali o amarelo. Ok. Então. Eu preciso realmente que tu estejas. Hum. Aqui. É isso. Depois eu tiro o amarelo. Tiro o azul. Portanto não pode estar aí. O amarelo tem que estar. Ai o caralho. Eu não estou a perceber nada disto. Espera aí. Espera aí. Vamos tirar o azul primeiro. Vamos ver o que é que isto faz. Espera aí. Espera aí. Espera. Não posso tirar um bocadinho. Ah. Que estúpido. Que burrinho. Para que burrinho. Ok. Ok. Já estou a perceber. Pelo menos para passar ali aquela parte. Já mais ou menos entendi. Vamos fechar para aqui. Ok. Tiremos o azul. Agora vamos só te passar o suficiente. Para eu tirar o azul. E agora empurro-te. Empurro-te. Agora vamos pôr o azul. Ok. Quem mandou tirar o amarelo. Estúpido. Isso. Ok. Ok. Agora vamos ligar o azul. E tu vais aí para baixo. Vai. Muito bem. Vamos embora. O vermelho. Fica vermelho outra vez. Qual é a cor está ali? Azul. Ok. Ai. Já fiz as neiras. Espera. 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 Isso não vale. Desculpa. Quero me enganar. Tupurutura. Tupururu. Tupururutura. Agora o vermelho sai. E rosto sai. Opa. É o recorde rosa. Opa. Rosa fica. E. E. Rosa sai. Não queria se não, era assim. Vermelho, sai. Ora, o vermelho pode ficar. Ah, o vermelho. O vermelho fica outra vez. Uma luzinha. Ora, ok. Vamos aqui a cima. O que é que há aqui em cima? Não há nada? No momento não há nada. Ah, estúpido. Espera aí. Eu logo vim. Estas coisas não estão aqui só porque sim. Vamos aqui puxar. Ah, mas assim não consigo subir. Poxa, está aqui qualquer coisa que não... Afinal, se calhar não preciso subir. Há mais cores aqui? Não. Vermelho. Deixa eu tirar o amarelo. E depois tirar o vermelho. Será que morro? Depois morro ou não? Não morro. Vou logo ligar aquilo nas ventas. Opa. Ah, está ali outra. Isto é dito, pá. Isto é dito. Então vá. Ficas aí. Estou em chegar o papá. Sobes aqui. Boa. Vamos embora. Vamos aqui. Vamos puxar-te para cá. Ah, de repente. Tô, tê, tê, tê. Boa. E já está. Agora... Ah, mas espera. Estes aqui já tenho que trocar. Parabá ali. Tem que trocar isto. Depois vou tirar o azubébê. Exatamente. Chisperto, pai. Chisperto. Azubébê, vem cá. Vem cá amigo. Sai daí amigo. gente, vamos aqui embora. Temos já a tirar o bebe. Ajei, bebe, 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 bebe! Vamos embora. Preciso de mais uma cor. Enquanto é minha mamã. Epa. Vamos tirar o amarelo. E o... Oh 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 Ah que é estúpido que podes ter agora, agora Agora... Ai, ai É morrendo É cá aqui embaixo Dessas coisas malucas Eu ainda não sei para que é que é isto Mas pronto, vai ser só para apanhar Mas certo Ah, vermelho Ah, boa Epa, mas se que está a acelerar Se calhar estou a chegar ao ponto certo Ux Ux Preciso tirar o amarelo 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 Oh, graças Ah, boa, boa, boa Hehehe Hehehe Muito bem Preciso tirar o azul escuro Ah, bolas Isto agora está a botar Cantarem Está difícil Ora, bebe Bebe Tui, tu Opa, tinha tirado o amarelo Que estúpido Agora, vamos tirar o bebe E E Tira já o amarelo Agora, aqui E, vocês vão iguais, portanto Tui Tu, 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 tu Ui Ok, azul Não precisa tirar o outro lá em baixo Agora, vamos tirar aqui O vermelho Ou o roxo Se calhar Se calhar, vou tirar o roxo Agora, tira-se o vermelho Salta-se por aqui Agora, roxo, roxo Ok Azul Boa Azul bebe Não posso esquecer Não posso esquecer O azul e o amarelo Ok Azul Amarelo Azul bebe Azul Escuro ai roxo ai vêm eles esta porcaria agora e lá e lá não me parece nada bem deixa-me ver primeiro aqui o cenário agora vamos tirar o amarelo terrado e vamos só tirar o bramelho cai contigo e caraças e e para eu olhar para baixo não não então vamos aqui ver uma coisa se eu tirar o azul do bebê ah simples ok e pá como é que eu vou fazer isto pera pera preciso tirar o azul do bebê oh caraças para morrer preciso tirar o azul do bebê para morrer preciso desbloquear aquela parte de frente que é o rosa agora vamos pôr isto aqui que é para eu não morrer oh pá dois amarelos vamos tirar os amarelos é caraças pá ok então tiro o azul do bebê oh pá que estúpido tiro rosa isso rosa ok agora empurro assim porque vou tirar o azul do bebê não vou tirar o amarelo ok vamos pescar aqui a chavinha agora precisamos de tirar o rosa não 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 rosa morro rosa morro rosa morro rosa morro não é roxo 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 é isso é isso mesmo é só tirar o azul azul escuro não é nada né ok agora preciso de tirar o azul do bebê não preciso de tirar o roxo rosa preciso de tirar o rosa ok agora preciso de tirar o azul do bebê não é é isso mesmo boa chicha chicha agora preciso de tirar o rosa 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 vamos embora agora chupo para aqui tiro o amarelo chupo para aqui chupo para aqui tiro o azul e já está boa boa muito bem graças vermelho azul morri graças ok vermelho como é que eu morri? azul ah ah pois é pois é então vermelho ok espera aí espera aí como é que eu vou estudar isto se eu tirar o azul e pois pois e tal ele cai ali vermelho ok se eu fizer assim azul e morro pois oh graças oh graças que isto está a ficar difícil isto está a ficar difícil bem pessoal desta vez está a complicar aqui agora temos este sistema de lousas e oh graças temos que ligar isto tudo uma coisa com a outra isto não está a dar por nada bem espero que vocês vão gostarem aqui dos vídeos do Google eu sinceramente estou a gostar isto faz uma pessoa aqui pensar e puxar pela cabeça tentar aqui descobrir e utilizar as paletes por alguma razão tenho estado a morrer tanto e já começam a ser uma carrada de paletes mas pronto está a ser divertidos espero que estejam aí a dar os vossos likes subscrevam o canal se ainda não fizeram é isso até vocês vejo-vos no próximo vídeo tchau